Isto dá-me uma dor no coração ver o Humberto lá para dentro fechado. Num bem comer, num tujo nem mujo. Tem que lhe dar tempo. Só eu é que sei o que é perder alguém a ficar sozinha no mundo. Tu não estás sozinha no mundo. Nem tu nem o teu. Nós somos uma família, nós estamos aqui para nos apoiarmos. Era isso que a tia iria querer. A prima tem razão. Nós temos de fazer aquilo que queria deixar a mãe feliz. Mantê-la viva. Oh, filhinha. Não é que tu andaste. Estamos todos aqui à mesa a comer em família. Fui dar uma volta, avô. Não consigo estar aqui. Tudo me faz lembrar a mãe. Por isso mesmo, filha. Por isso é que estamos a jantar em família. Para lembrar a mãe. Sim. Lembrar-nos da mãe não é uma coisa boa. Só sou para vocês. Sim, pode ser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se me visses serias honesta ou não E dizias-me que não E dizias-me que não Posso até gritar Posso até constar Que és tudo o que eu vejo Tudo o que eu mais quero Posso até gritar Posso até mostrar Que és tudo o que eu vejo Tudo o que eu mais quero 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 Por momentos só quero a tua atenção Tu não me digas que não Não aceito o teu não Quero dizer o que me vai no coração Tu nem tens bem a noção Sem te perder o meu chão Posso até gritar Posso até mostrar Que és tudo o que eu vejo Tudo o que eu mais quero Que és tudo o que eu mais quero